Música Veja os seus olhos E aceita o que quer ver Tudo para e não se mexe Quando olhamos pra você Cantando e sonhando Ficção da realidade No piscar surgirão os dias De trevas e de escuridão O sistema surgirá ao chão da quinta Trompeta e amando Os direitos de viver Uma nação E estes são o serviço da verdade Nas fronteiras Enfrentarás as dores do vale Das sombras Do vestido Asas do tempo Como este fim Do início Gênesis 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 Deus te deve, a terra é um paraíso A terra é um deserto desolador Abri o caminho sem confundir Suas fileiras, cavalos de aço Que precipitam, fugindo, favora a dor